Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto especial Guerra Secretas E no episódio de hoje, que é o primeiro que eu estou gravando agora em 2017 Eu resolvi trazer esse Chapéu do Presto especial Para o primeiro programa da terceira temporada do Chapéu do Presto Daqueles programas que eu faço mais ou menos a cada 15 dias Porque é uma revista, acho que é a revista que eu mais gostei de todos os Tains dessa saga E ela faz referência a muitas histórias da Marvel, a própria história da Marvel Então vou falar para vocês dessa revista Zonas de Guerra Ela vai trazer duas minisséries, a minissérie 1872 e a minissérie Onde Vivem os Monstros A primeira história, ela se passa num domínio governado pela Rockson Uma empresa que aparece na Marvel em vários momentos e nunca por alguma coisa boa Tem uma... logo no início já tem um mapinha de mais ou menos como é a cidade principal de Time Onde se passa a aventura, achei bem interessante E basicamente a gente tem uma versão western dos personagens da Marvel Não só a adaptação dos personagens como uma história, um reino clima daquele faroeste revisionista dos anos 70 mais ou menos Bem, só para pontuar, os roteiros é do Gary Dungan e a arte do Nick Virela Eu não conhecia esse Nick Virela Mas é uma arte bem legal Ela ambienta muito bem o cenário e o Gary Dungan também consegue construir uma história bem interessante Basicamente, a gente vai acompanhar a cidade de Timely Uma referência clara a Timely Comics pré-Marvel Essa cidade, ela vive sobre o poder do prefeito, que é o Wilson Fiske Tecnicamente, ele em algum momento do passado, ele salvou essa cidade do caos Mas agora ele domina sobre a mão de ferro Bem, outros personagens que vão aparecer, além de vilões Eu acho que principalmente a gente vai ter uma história dos Vingadores Focado no começo da história, no Capitão América, que é o Xerife Rogers E mais do meio para o final, em outros personagens como... Bem, a gente tem um Tony Stark bêbado, que novidade, né? Ele está arrependido pelas armas que ele tinha feito e matado várias pessoas durante a guerra civil americana A Natasha também tem um papel importante Ela é viúva de um certo senhor Barnes, que era o assistente do Xerife Todos os acontecimentos, eles vão ser registrados por um repórter que se chama Ben Yurik Ele registra os acontecimentos de forma que amenize, tirando o peso da responsabilidade dos poderosos Que muitas vezes, ou 100% dos casos, são os responsáveis pelo caos ou pela violência local No cenário comum, a gente vê algumas tecnologias um pouquinho diferentes Um pouquinho transformadas pelo próprio Stark Eu acho que não dá para caracterizar esses elementos de steampunk Focado realmente num cenário do século XIX Do oeste americano do século XIX E eu acho interessante trabalhar nesse ponto Embora em algum... lá já para o final da história você vê Esses elementos... alguns elementos maravilhosos da própria Marvel, né? Fazendo referência a alguns personagens, alguns poderes O Dugan e o Virela, eles vão construir esse ambiente do Velho Oeste americano De uma forma bem suja A cada virada de página, a gente identifica que as pessoas mais fortes Sejam em poder ou mesmo em dinheiro Elas realmente dominam os mais fracos E pisam em qualquer esperança de paz E prosperidade entre as pessoas mais comuns E essa violência, nas mais diversas esferas Elas são bastante retratadas com uma certa sanguinolência Pessoas sendo baleadas a todo momento Enforcamentos e outros momentos mais pesados Infelizmente... a gente... ao ler a gente pode também traçar paralelos Não apenas com um período histórico... longínquo... de... 100, 150 anos no passado Mas com a nossa própria realidade Porque... a gente ainda vive num mundo onde o poder e o dinheiro Ele... ele está acima de qualquer justiça, qualquer... qualquer lei Vide os últimos... o último ano de acontecimentos políticos e... e outras coisas no Brasil E no mundo Mas enfim... esse poder que determina o que é verdade De acordo com quem pode pagar por essa verdade Ele acaba... se dissolvendo... já numa conclusão da história Que pode desagradar algumas pessoas Porque existe uma virada... no próprio clima da história Tornando ele mais leve, nas últimas páginas Mas... nada que prejudique Todo o desenvolvimento que se deu nas páginas anteriores Só uma... diferença de clima que... Nesse... um chamado da esperança Que fica meio estranho com o que tinha sido contado até então Mas enfim... é uma história bem... eu gostei bastante dessa... do desenvolvimento dessa história A segunda... a segunda zona de guerra... ela vai se passar... na verdade ela é uma história mais... mais estranha Ela... nem parece... e praticamente não tem nada a ver com as guerras secretas Embora tenha recebido o selo de guerras secretas na... na capa original... Das edições originais americanas... e tenha saído na mesma época... se passa numa realidade paralela... é... o próprio nome... da revista... nos Estados Unidos... apenas... Não tem nada a ver com o mundo de batalha... do destino... embora até o... a Marvel Database insista que sim O que ocorre aqui é uma história do Garf Ennis... e... com a arte do... o Russ Brown... e o Garf Ennis tem carta branca pra fazer o que ele quiser Aqui... ele vai subverter essa regra... do... da Marvel... do segundo semestre da Marvel... de 2015... onde tudo... tinha... tinha que se relacionar... à saga principal do... do ano E vai resgatar... vai criar uma minissérie... resgatando... uma antiga revista da própria Marvel... dos anos 70... que... focava em histórias... em histórias de ficção fantástica... que nada mais era... que republicações... da... de algumas... de algumas revistas anteriores... da década de 50... São... contos... contos... que a gente pode comparar com histórias de... além da... do seriado... além da imaginação... também... do... também passava nos anos 60... o mesmo da literatura... Pulp... além disso... a história... ela dá uma continuidade... a um personagem... que o... o próprio Ennis tinha criado... em... em 2008... numa minissérie... também... em 5 partes... em 5 partes... e saiu com o selo da Marvel Max... foi publicada... essas edições... entre os números... 66... e 70... da Marvel Max... Brasil... que a Panini publicou... acredito... deva ter... que tenha sido... em 2009... 2010... essas edições... ela... essa minissérie... se chamava... War in Hell... que também fazia referência... a um... a uma antologia de... a uma revista... que era uma antologia de histórias... de republicações... dos anos... que foram lançadas... entre 73... 1973... 75... que contava as histórias de guerra... dos anos 50 e 60... então... basicamente... a gente tem... a gente tem... uma história... de 2015... que dá continuidade... a uma minissérie... de 2008... e ambas... uma faz referência... a uma... revista de... de antologias... de histórias de guerra... dos anos 50 e 60... e outra faz referência... a uma revista de antologias... de histórias de ficção científica... dos anos... também... 50 e 60... da Marvel... basicamente... basicamente... o Ennis... trabalha com... referência... referência de histórias... que ele gostava... que ele lia... quando criança... e que... e de histórias... de temas... que ele gosta bastante... como é... a primeira... a segunda guerra mundial... que ele já trabalhou em várias editoras... inclusive... na DC e na Marvel... e aqui... nessas... dez... histórias... dez... edições... ele... ele... ele vai trabalhar com um personagem... um aviador da primeira guerra mundial... o Carl Kaufman... mais conhecido como Águia... Fantasma... eu não vou focar a... a análise... na história... na... na... na primeira minissérie... War in... War in... que foi publicada na Marvel... que foi publicada na Marvel Max... até porque... a gente está focado... nas... nas guerras secretas... mas... basicamente... essa... essa... a primeira minissérie... vai se passar no final... da primeira guerra mundial... e vai contar a origem... a origem do... a origem do aviador... é uma história... de guerra mesmo... uma história... um tanto... mais... mais... mais pesada... e... nessa retomada do personagem... agora... em 2015... vamos ver um... Kaufman... um... 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 um clima mais ameno... mais... de galhofa... mais típico... ou... ou pelo menos... do que a gente conhece do... 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 Garf Ennis... e... e... bem... ela vai se passar alguns anos depois da primeira guerra mundial... o Kaufman... Ele não conseguiu se estabelecer, se manter nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos. Ele é completamente contra esses movimentos feministas do direito a voto e igualdade de gênero. E ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, ele não gostou de uma certa lei seca. Então ele resolve ir para a Ásia e se estabelece mais ou menos como um cafajeste aventureiro nesses locais obscuros do mundo do início do século XX. Pelo menos para uma visão preconceituosa como a dele. O personagem, a todo momento, a gente percebe em sua fala e nas suas ações machismo, misoginia, racismo e outras e outras preconceitos das mais diferentes formas de demonstração. E depois de uma breve introdução do personagem, ele vai aceitar uma certa mocinha inocente e indefesa, levar no seu avião como um táxi até uma outra localidade que ela precisava ir. No meio do caminho, o avião passa por uma... no meio de uma tempestade. Ele acaba caindo no meio de uma floresta que é povoada por dinossauros gigantes e canibais. É engraçado como Garfênes vai fazer referência não só a essas histórias clássicas da Marvel como algumas revistas da própria editora concorrente, a DC. Uma dessas revistas é A Guerra que o Tempo Esqueceu, que era focado num grupo de soldados da Segunda Guerra Mundial que vai parar num... num universo paralelo, numa bolha temporal que tem vários elementos de diversos... diversos períodos do tempo. Nesse caso, eu acredito que o... se a gente quiser fazer um paralelo e inserir numa... nas guerras secretas, acredito que o local pode ser uma versão da Terra Selvagem. Mas... lendo a história e conhecendo o autor, dá pra perceber que não tem nada a ver com a Terra Selvagem. A Terra Selvagem se passa realmente numa realidade paralela, como o Triângulo das Bermudas... de vez em quando alguma coisa do nosso universo e do nosso tempo acaba caindo nesse outro lugar e tem que sobreviver... de alguma forma. Bem, logo depois da queda do avião, a gente vai perceber o quanto a Clementine Franklin, essa garota indefesa e inocente, ela é extremamente inteligente, cheia de recursos, muito sarcástica também e superior em praticamente tudo ao Kaufman, que é simplesmente um falastrão. Bem, a história vai se desenvolver justamente subvertendo essa ideia de... do macho alfa, colocando a Clementine como a personagem... ela não é a personagem principal, mas ela vira uma antagonista, que, como eu disse, supera em muito o próprio Kaufman. E até que em alguns momentos a gente vê o Kaufman, esse exemplo de machão, que ele vai se transformar num mero objeto, fonte da semente, que uma certa tribo de Amazonas seminuas, ela retém na sua aldeia. Tipo, deixa eu mostrar algumas imagens, mas eu não queria entrar em tantos detalhes da história, porque é divertido ver as coisas, a história se desenvolvendo e ver como o Kaufman cada vez mais se mostra um cara boçal. E a Clementine é uma... uma verdadeira... Tá, não digo heroína, que ela também não é nenhuma flor que se cheire, mas uma anti-heroína bastante inteligente. É uma aventura com muito bom humor, que vai desagradar algumas pessoas, esses... pseudo-machos que a gente tem espalhados pela... pela internet, que abomina qualquer forma, qualquer revista que vai mostrar um certo empoderamento feminino e criticar a nossa sociedade machista e patriarcal. Mas se você não se enquadra nesse segmento da sociedade, eu acho que vai ser... é um prato cheio para se divertir muito, é uma obra subversiva do Garfênes, como qualquer obra desse autor, e que também tem uma bela... uma bela... arte... do Russ Brown, um desenhista que... consegue trabalhar ao mesmo tempo com uma certa... com um certo realismo, a gente vê um certo humor, principalmente nas expressões... dos personagens. Outra personalidade dos quadrinhos que a gente tem nessa minissérie é o Frank Cho, que sempre se envolve em polêmicas por causa da sua arte extremamente expositiva e sexualizada das personagens femininas. pelo menos aqui nessa revista a gente vê que essa caracterização contribui para a própria crítica que o Garfênes está querendo propor. Não sei se o Frank Cho percebeu que a arte dele está servindo para criticar a própria... o próprio traço. Enfim, nessa reta final das guerras secretas, eu acabo por conhecer uma da melhor revista como eu já disse na introdução do vídeo de todos os Tains já lançados. Inclusive, essa... com essas duas histórias eu acabei gostando mais até do que a própria minissérie, a saga principal. Nenhuma das duas histórias tem peso nenhum para a cronologia. Mas elas, da forma que foram contadas, da forma que foram desenvolvidas e concluídas em si mesmas, elas me agradaram bastante. Foi uma surpresa muito... muito boa que eu tive ao ler esse... calhamaço de 204 páginas. Bem, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. curtam o vídeo, assinem o canal, leiam o Tapioca Mecânica, comentem aqui o que vocês estão achando de guerras secretas, o que vocês acharam dessa história e o que mais vocês querem ver nessa... no Chapéu do Presto. Eu tenho alguns vídeos já gravados, alguns vídeos já preparados para soltar a cada 15 dias, naquele esquema padrão, falando sobre quadrinhos, filmes, séries, alguma coisa da cultura pop, assim como algumas edições, alguns tains que eu ainda não lancei no... no subi no YouTube. Duas revistas, por exemplo, ainda não chegaram para mim, tanto Surfista Prateado quanto a última edição do Velho Logan. Mas, no geral, já é a reta final dos tains das guerras secretas. E espero que vocês tenham gostado dessa cobertura que eu fiz. E a gente se fala por aqui. Como eu disse, comentem e falem o que mais vocês querem que eu fale, que eu... comente e analise aqui nesses vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons quadrinhos!